Som sete da noite, mais um dia apago Saio na favela, anoiteceu no cerrado Vou descer pra Kina, só balão com os aliado Mais tarde um rolê, o arsenal já tá montado Pose, Glock, Mac, Eleven, Smith, Wason, 9mm Bala na minha água, beat, toma, sobe, desce Eu tiro pro alto com uma AK, Foricev São sete da noite, eu tô no cerrado Fumando um de remédio lá na esquina de baixo Trombo uns aliado, só balão que sobe Cuidado que a baepe tá sombrando igual o pop Meus versos da golpe, igual o Stallone Caneta com gatilhos, Kana acha que é Glock Playboy entra em choque, não pisa na quebra Olho pra cara deles, não sei qual é o mais merda Aceito moedas, comecei do zero Tijolo pro tijolo pra construir meu castelo Seis é só piada, enfeitando vitrine Vai dizer que eu inventei mais um conto de crime Una Bomber enviando pra sua casa um brinde Explode o seu sustágio, Nintendo Switch Faz a inteira, traz o isque, liga o Black Suit De freestyle põe um beat, tô igual o Slick Rick Aprendi isso com o Big na quina, vendendo weed Do tape lançou um hit pra você, isso é triste São sete da noite, mais um dia pago Saio na favela, anoiteceu no cerrado Vou descer pra quina, só balão com os aliado Mais tarde um rolê, o arsenal já tá montado Pose, Glock, McEleven, Smith, Wason, 9mm Bala na minha água, beat, toma, sobe, DS Dou tiro pro alto com uma AK Furicev Tchau, tchau, tchau